Boa tarde galerinha, 15 horas e 20 minutos no horário do sul, aqui na Bahia são 14 horas e 20 minutos Hoje dia 20 de novembro de 2014, estamos aqui na rodovia BR-116, sentido sul, a Rio Bahia Estamos passando aqui pela cidade de Poções, a cidade da minha amiga Liliane, ô Liliane, porra sumiu né Quando eu estou indo pro sul fica enchendo o saco, agora cadê você pagar um cartel aí, pô mandei mensagem e nada Tá bom Então pessoal, aqui é a cidade Verso do Divino, a festa do divino aqui é muito bonita Cheio de lombada Consegui viajar, pessoal que estiver no trecho aí, vai me acompanhando aí Vou pegar por Salinas, Montes Claro, vou passar lá em Pontagem, Betinho, Brumão Daniel no caso Vou pegar Fernão Dias Aí lá não sei se eu vou carregar ou se eu vou descer até Curitiba Brasil Vai dar um soninho, rapaz Depois do almoço O tempo tá nublado, praticamente todos os lugares do Nordeste que... Desde que eu saí lá de Salvador até agora... Só nublado, não vi o sol rindo Aqui mais a frente é o posto de reforço Mas 65 km de vitória da conquista Galerinha, tão gostando dos vídeos? Tá enchendo o saco já ou não? Eu já não tenho mais título pra... Pra pôr nos vídeos, hein? Aí é o que é, isso aí, a vida de estradeira é isso aí Não tem muita novidade não, meio rotinão, hein? Toma café numa cidade, almoça na outra Janta na outra Dorme no outro estado E vai nessa rotina, hein? Estrada, estrada Passamos cidade porções É um bem-vindo e um volte sempre O movimento tá... Tá grande o movimento, bastante caminhão, hein? Só roda mais de dia, né? Pra essa região aí Então se concentra... Na rodagem, mais na parte de dia mesmo Cada outra passagem feia aí, já pra que dá aqui Não é mole não, hein? Você vê o caboclo tem que se jogar mato, hein? Senão vai de frente Entre bater de frente e ir pra capoeira É melhor ir pra capoeira, né? Cada um... Fazem cada barbeirada aí É louco Tem muita paciência, né? Fiscalização zero, gente Zero Depois falo que tem tanta polícia Me perdoe, olha Eu vim lá do sul, lá de São Paulo até Salvador Eu não vi uma viatura rodando na estrada Pode isso Abandono completo Pra cá é a mesma coisa, ó Sair lá do Salvador até que possui uma única viatura Andando na rodovia Fiscalização zero, não tem nada Se completamente abandonar Só se der um acidente, alguma coisa muito grave Pra eu aparecer Não sei se não tem efetivo O que que acontece, mas não tem nada Falou, galerinha Fica aí o abraço Fica o registro Vamos tocar mais um pouco aí Pra adiante aí Depois vamos parar pra descansar aí Que amanhã tem mais O que que vocês acham? Eu vou pela 116 Ou vou lá por Montes Claro? Na opinião de vocês aí 116 é mais sinuosa, né? Mais movimentada Lá por Montes Claro, Salinas É um pouco mais longe Mas é mais tranquilo Menos movimento Tem um solavanquinho ali Entre Salinas e Montes Claro Que é uma pistazinha meio ruim Mas Tendo vazio Não vai ter muito problema não Desculpa A volta é É demorada Ela não rende Mas é parte, né? Um abraço, galera Boa tarde